Esse Estado não tinha solução econômica. Esse Estado estava quebrado do ponto de vista da finança do interno. Todo mundo falava que o Rio Grande do Sul não tinha mais jeito. Esse moço, que eu tive orgulho de ter o conhecido em 1975, quando conheci o Olívio Dutra como sindicalista e como advogado. Esse moço que foi ministro em três áreas do meu governo. Esse moço que ajudou a criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e me ajudou para validar. Esse moço que foi ministro em educação e que ajudou a criar o ProUno. Esse moço que foi ministro da Justiça e fez muita coisa nesse país. Esse jovem, não tão jovem, mas muito jovem, deve ser motivo de orgulho que o governo deve ser comparado a qualquer governo nos últimos 20 anos desse Estado. E a gente vai perceber que ninguém conseguiu, em tão pouco tempo, recuperar a economia do Estado e transformar esse Estado no Estado de economia mas cresce em todo o território nacional.